Eita sucesso! Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra que sofrer se a gente pode ser feliz fazendo amor Vá, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Vou te consolar na minha cama Vá, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Eu vou te consolar na minha cama Ele não sabe o que perdeu quando perdeu você Ele te fazia seu tempo e te fazer gemer A minha cama é o melhor lugar pra esquecer Eu vou curar a sua médica prazer Vá, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Eu vou te consolar na minha cama Vá, para de chorar Deixa esse FDP pra lá Já que ele falou que não te ama Eu vou te consolar na minha cama E pela hora que tu me ligou E pelo tom de voz de quem chorou E tá na cara que ele te largou E tu tá querendo meu amor E você não merece sofrer tanto assim Eu vou arrumar o que ele bagunçou Pra que sofrer se a gente pode ser feliz Fazendo amor E pá, para de chorar E deixar esse FDP pra lá E já que ele falou que não te ama Eu vou te consolar na minha cama E pá, para de chorar E deixar esse FDP pra lá E já que ele falou que não te ama Eu vou te consolar na minha cama Colossão, Josiel Barber Baratione, Cesar, o homem do alivão Chamou Para Morissex Estourou É pra sofrer no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você E olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer E pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você E olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Ora aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Isso é o R.W. Falando de amor O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora Pra não voltar mais E essa aliança joga fora Você foi capaz Pra não voltar mais De me amar E essa aliança joga fora O que você gostou O que você gostou E essa aliança joga fora Porque eu nunca tive essa coragem E essa aliança joga fora Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Sucesso vitoria Sucesso vitoria Vai O nome dela é o Tec Sucesso vitoria Sucesso vitoria Sucesso vitoria Sucesso vitoria Podia ter caprichado Podia ter caprichado Menos um beijo Podia ter pegado Leve na hora de amar Se eu não consegui Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Então me diz o que eu não consegui Então me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Você podia ter caprichado Menos um beijo Menos um beijo Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Se não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada exera Não faltou esquema Foi culpa da morena Do beijo da morena Então me diz o que eu posso fazer Se ela roubar a cena Vendo diferenciado Atualizando Pra cá, vim que moda As comem o Lucas Lanches e companhia Agora minha amiga Suzy Chama Sucesso Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em explorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Eita, modão Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Uma ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre comigo Palavras ao vento e vou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em explorar Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em explorar E se foi porque quis Eu te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Estourou, vem! 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 Chama na pressão Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede o amor Daqui a pouco essa cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado amor Meu nome dele é Welteca CRW Para não falar que solteiro cê tá bem melhor E terminamos fazendo de poucas horas Meu nome dizendo se prepare pro pioque Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Wow Pra que a boca essa cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu vou ter te superado amor Se fosse você eu não comemorava Pelo seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco a sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu vou ter te superado, amor É por isso que eu digo Mais atualizado impossível Se eu diferenciar Atualizado E quando eu te vi Num beijo que não era meu Foi naqueles stories que caiu a ficha De seu amor não sou mais eu E doeu demais Ter que engolir o nosso fim E foi como levar uma pacada no peito Morreu um pedaço de mim Eu tô lutando contra mim Pra te esquecer Mas essa dor não quer parar Mais de doer E mentir que não tem ninguém Tô tirando sua roupa Fazendo o amor Que a gente fazia Falar que é mentira Acabou Mas não consigo Te tirar da mente Eu tô completamente Louco de saudade Essa é a verdade Hoje eu beberei Pra ver se aguenta a barra de ser o seu ex Eita, que musicão Oh, oh, oh Oh, oh E quando eu te vi num beijo que não era meu Foi naquele stories que caiu a ficha Que seu amor não sou mais eu E doeu demais ter que golir o nosso fim Foi como levar uma facada no peito Morreu um pedaço de mim Eu tô lutando contra mim pra te esquecer Mas essa dor não quer parar mais de doer Mente que não tem ninguém Tô tirando sua roupa, fazendo o amor Que a gente fazia Fala que é mentira Acabou, mas já não consigo te tirar da mente Eu tô completamente louco de saudade Essa é a verdade Aqui não tem ninguém Tô tirando sua roupa, fazendo o amor Que a gente fazia Fala que é mentira Acabou, mas já não consigo te tirar da mente Eu tô completamente louco de saudade Essa é a verdade Hoje eu beberei Pra ver se aguenta a parra de ser o seu ex Oh 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 Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil Me tirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro E lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Sinto saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Sei que encontrou alguém pra superar Mas também sinto que você Mesmo querendo não consegue amar Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu, né? Diz a verdade Diz a verdade E o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu, né? Não me esqueceu, né? Sinto saudade E a culpa dessa solidão É eu Sou eu Vem da música Vem da música Eu só queria saber Como é que faz Se existe sentimento Não vou dar o braço A torcer Não tem nada a ver Já sei que você não vai deixar Aquele cara pra ficar comigo Me trata só como amigo Mas a cama a gente sozinho É perigo Se não é amor Me diz o que é então Não engana meu coração Fala por favor Se não é amor Por que tem ciúme? Por que não assume Esse meu coração Tô esperando sua decisão Meu nome dele é Welter, Clás Para G.G. Mênis O precedente Vai Para Cláudio Galvão Eu só queria saber Como é que faz Se existe sentimento Não vou dar o braço a você Não tem nada a ver Não tem nada a ver Já sei que você não vai deixar Aquele cara Aquele cara pra ficar comigo Aquele cara pra ficar comigo Me trata só como amigo Mas a cama a gente sozinho É perigo Se não é amor Se não é amor Me diz o que é então Não engana meu coração Fala por favor Se não é amor Por que tem ciúme Por que tem ciúme Por que não assume Esse meu coração Se não é amor Me diz o que é então Não engana meu coração Fala por favor Se não é amor Se não é amor Por que tem ciúme Por que não assume Esse meu coração Tô esperando sua decisão Fala por favor Vai bebê Vem Atualizando Atualizando Chama Deixa eu mudar A nossa história hoje Vamos ser mais que amor De fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor Do que teu ex Um dia que fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão E me beija essa noite Eu posso fazer tudo Eu ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor Do que teu ex Um dia que te fez Nossos corpos Sempre na conexão Nossos corpos Sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando A mente toda Eu não consigo nem pensar Em outra A gente se parece Do jeito de agir E seu sorriso Eu tive do que faz sorrir Eu não aguento mais Viver pensando E quando a gente Vai se ver de novo Vou pra eu te ter De volta na minha cama De calcinha Come a blusa Nossa chama Não se apaga Vem com o dia Só de choro Bebe o isso Fuma o caldo Rebolando Da piscina Nossa onda não acaba Porque ela é infinita Ninguém nunca entendeu Como você consegue ser assim Tão linda Tão linda Eu não aguento Por sempre na conexão Nossos corpos Nossos corpos Uma vez Me fazer bem melhor Do que teu ex Um dia te fez Sinto Vem carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca, a sua cama foi a batida Acreditei no seu bom dia coração, mal sabia que era só mais um da sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com a Ginés Olha, você me enganou, você me iludiu, eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Diferenciado falando de amor Vem carinha de bebezinha, qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi a isca, a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração, mal sabia que era só mais um da sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu, eu caí apaixonado e jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de dez Oh, 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 falando de amor E o nome dele é Welter, mas Explodir Vai! Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Assim E seria mais fácil me esquecer Falar mais gosta do que eu sei fazer E seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar E seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer E seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Para por isso eu tô aqui na tua cama Do jeito que eu tô, bicho E você pedindo por favor Para a mordida no pescoço Me querendo de novo Chegando lá me chamando de amor Oh, oh, oh Esse é o RW falando de amor Friend Que prova de a minha te ligar Vai! Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Assim Seria mais fácil me esquecer Falar mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Tu gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Olha por isso eu tô aqui na tua cama Do jeito que eu tô E você pedindo por favor Olha a mordida no pescoço Me querendo de novo Me chamando de amor É o diferenciador falando de amor É o diferenciador falando de amor Vá! Sucesso, José, bom de faixa Oh, oh, oh Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar E você na minha cama Tira sua roupa Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu contar pra você E deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vem comigo, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar E você na minha cama Tira a sua roupa Chama de meu benzinho Te deixar louca E te fazer enlouquecer Eu vou beijar E você na minha cama Puxar o teu cabelo Te deixar louca E te fazer enlouquecer E deixar eu contar pra você E deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixar eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Falando de amor Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te pega de jeito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te pega de jeito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir pressão Entre quatro paredes Só eu faço o jeito que você gosta Admite Fala, amor de amor Fala, fala pra esse cara Fala, na hora do prazer Fala, não poupa palavras Fala na cara dele que na hora não vai te satisfazer Bebê, vem E que só eu tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tu tá viciada nessa transa perigosa Ah, 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 ah E ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te pega de jeito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa o padirinho e alta Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir pressão Eu sou todo BBB Mas estou rindo para a minha Vem Me dá uma moral aí E me manda uma mensagem Dizendo pelo menos que sente saudade E quer voltar O que ainda é minha metade Desculpe aí por te ligar Foi muito tempo pra notar Que eu não superei Fora um momento eu me enganei Mas a ficha caiu Coração recaiu E eu te liguei Já que atendeu Então vem cá Faço daquele jeito Que você sempre gosta A gente faz aquele amor De recaída Eu tô te esperando Pra morar na minha vida E vem de malas prontas Que dessa vez Não vai ter despedida Vem pra cantar Vem pra cantar comigo Chega pra cá meu amigo JP Tamo junto meu parceiro Roberto Wagner Essa é nossa hein papai Se bora Desculpe aí por te ligar Foi muito tempo Foi muito tempo pra notar Que eu não superei Por um momento eu me enganei Mas a ficha caiu Coração recaiu E eu te liguei Já que atendeu Então vem cá Então vem cá Passou daquele jeito Que você sempre gosta A gente faz aquele amor De recaída Tô te esperando Pra morar na minha vida E vem de malas prontas E vem de malas prontas Que dessa vez Não vai ter despedida Tamo junto meu parceiro Roberto Wagner Valeu pelo convite irmão Tamo junto JP Essa é sucesso Composição nossa hein Chama na pressão Vai Chama Assim Parei, pensei e passei a vez Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvenciei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber e passar a raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do vare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do vare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do vare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Eu bebo Cê gasta o seu batom de cereja Cê gasta o seu batom de cereja Cê arrepio E o seu batom de cereja Cê gasta 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 o seu batom de cereja Vai, sucesso CRW, atualizando Vem comigo assim Você me xinga e diz que vai sumir na hora da raiva Eu digo pode ir, arruma a mala Quando chegar na porta eu te seguro Amor não vai embora Te roubo um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso Cheguei a conclusão que a briga é só paisca O pato pega fogo Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo E toda briga rola uma surra Surra de amor gostoso Você me xinga e diz que vai sumir na hora da raiva Eu digo pode ir, arruma a mala Quando chegar na porta eu te seguro Amor não vai embora Te roubo um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso Cheguei a conclusão que a briga é só paisca O pato pega fogo Você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Olha, você puxa o meu cabelo, morde meu pescoço Dá tapa na minha cara, aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo E todo dia rola uma surra Surra de amor gostoso E todo dia rola uma surra de amor gostoso Vem! Pressão de ar Eu não tô no BBB Mas estourei no paredão Chama! Vai! Sucesso, chão de avião E pega um diferenciado Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar E não sabe se quer ir ou ficar Ela vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio, ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Ou se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Ou se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Vem com o diferenciado Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Ela vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio, ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Ou se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, tchau Adeus, bye bye Ou se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau Eu já teria dado tchau Adeus, bye bye Ou se não fosse aquele love Lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Sempre me faz voltar atrás Mas admite É de mim que tu gosta Vai Fui Fui CRW Atualizando Desculpa aí, tá te ligando agora É que recaída não tem hora É que recaída não tem hora Eu esqueci um beijo na sua boca Quero ir buscar junto com as minhas roupas Por duas horinhas Para fazer Ei, ei Aquele lovezinho de ex Bebê, bora fazer Ei, ei Só mais um lovezinho a três Eu vou ser a recaída outra vez Desculpa aí, tá te ligando agora É que recaída não tem hora Eu esqueci um beijo na sua boca Quero ir buscar junto com as minhas roupas Por duas horinhas Sem matar minha vontade Por saudade Do quarto gelado E a gente em chama Eu tô assim De parar na sua cama De parar na sua cama Bebê, bora fazer Ei, ei Aquele lovezinho de ex Bebê, bora fazer Ei, ei Só mais um amorzinho a três Bebê, bora fazer Ei, ei Aquele lovezinho de ex Bora fazer Vai Ei, ei Só mais um amorzinho a três Eu, você e a recaída outra vez Pode marcar Eu, você Chama a recaída Vai Barreno Estou Sucesso Natanzinho Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhorou Eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor E vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade E o nome dele E o nome dele é E o nome dele é Me ama de verdade 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 Falando de amor Me ama de verdade Eu ando Música Eita, sucesso, Guilherme Dantas Foi forma de algo que fez comigo Você deixou aquele ferido tão mal Foi um golpe fatal Me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra me merecer ninguém Te amou como eu te amei Descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Quando ele ganha sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ter Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que eu me livrei de você Pra encontrar alguém melhor E hoje eu vou beber Derruba o boi Pra esquecer que eu te amei por dois 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 E fez comigo, velho, você deixou aquele ferido tão mal E fez comigo, velho, você deixou aquele ferido tão mal E fez comigo, velho, você deixou aquele ferido tão mal E fez comigo, velho, você deixou aquele ferido tão mal E hoje eu vou beber Derruba o boi Derruba o boi Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Eu vou beber Derruba o boi Pra esquecer que eu te amei dobrado Pra esquecer que eu te amei dobrado Eu digo assim Eu digo assim Venda sociais Venda sociais